Nós vamos fazer agora um sorteio, minha gente! Olha, valendo agora, só pra quatro pessoas, quatro nomes vão sair dessa caixa que a minha amiga trouxe aqui. Quatro pessoas vão conhecer os bastidores da Record! Incrível, né, gente? Super produções, ó, dá pra ver hoje em dia, balanço, olha que incrível! Tem vários programas acontecendo nesse momento, inclusive tem um que tá sendo gravado agora com MCs. Quem gosta de MCs aí? Eu! Todo mundo gosta de MC, né? Então, só quatro pessoas vão poder participar dessa visita aos nossos bastidores, combinado? Quero ver! Eu tenho o nome de todo mundo! Ó, galera, vai rolar o sorteio, hein? Presta atenção que agora nós vamos sortear quatro participantes pra conhecerem um programa aqui da Record! Adivinha quem vão ser os sorteados? Os quatro? Os quatro, exatamente os quatro vão ser sorteados, os quatro fãs vão ser sorteados pra conhecer um programa. E adivinha quem vai ser o apresentador? O mesmo cantor que eles vaiaram, agora eu quero ver. Eu quero ver o que eles vão falar na hora que me deram de cara aqui. Vamos sortear agora? Vamos lá. Atenção. Deixa eu ver aqui primeiro o nome saindo. Ronald! Quem é Ronald? Ô, Ronald! Vem cá! Vem pra cá! Vamos ver o próximo nome. É o... Davi! Próximo nome... Tá dando tudo certo, gente. Rodney! Palmas pro Rodney! Vamos ver quem é que vai vir aqui conhecer os bastidores da Record. Atenção para o nome que é... Que é... Moisés! Muito bem, Moisés! Esses são os nossos quatro sorteados pra conhecer os bastidores da Record. Uma salva de palmas pra eles! Vocês continuam aqui curtindo o nosso incrível festival, o Team... Temos! Enquanto isso, eu levo essa galera aqui pra conhecer os bastidores da Record. Bora lá, minha gente! Bora, bora, bora! E aí, vai ser muito legal, hein? Vem, vem comigo, venham! Galera, tá dando tudo certo no nosso plano, hein? Tudo certo! Eles estão acreditando. Estão acreditando. Você acha que não desconfiaram de nada? Pelo menos o que eu percebi, não desconfiaram de nada. Como é que eu fui? Mandou... 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 Você acha que eu tenho futuro ou não? Demorou pra responder. Demorou pra responder, é melhor não perguntar. Não. Muito bem. Agora, os meninos estão vindo pra cá achando que eles vão pra qualquer programa. Não vão imaginar que eles estão no Hora do Faro, né? Primeiro, vão dar de cara com o MC Mian, cantando aqui no palco, que já vai ser um desgosto gigantesco pra eles, que eles me vaiaram e odiaram a minha apresentação. Aí, depois que eles entrarem aqui, eu vou me revelar pra eles e eles vão descobrir que eles estão no Hora do Faro. Aí, o que eu vou fazer? Quando eu me revelar pra eles, gente, eu vou fazer um game aqui com eles, valendo ingressos pro show do MC Mian. E quem vai participar do game vai ser o robozão. O robozão com a sua voz, que vai estar ali atrás com o microfone fazendo o robozão. E aí, obviamente, que eles vão ganhar o game. Eu vou falar, então, pode entrar a produção trazendo o ingresso pra eles. E quando abrir o telão, quem vai trazer o ingresso pra eles vai ser o nosso Rian. Vambora, tô ansioso. Aí, vai ser legal, cara. Vai ser legal. Eu quero ver a reação deles quando eles me verem. Preparado? Tô preparadíssimo. Vambora? Vambora. Então, agora, deixa comigo, hein? Deixa comigo que eu vou cantar mais um robo aqui. Vai lá. Vai lá se esconder. Rian vai se esconder e a criançada tá vindo aí, né? Então, deixa eu botar a minha... Pronto. Solta aí. Se liga na ideia que eu vou lançar Pra ser um MC Tem que saber rimar Eu não tô aqui Procurando treta Mas vou soltar o verbo E dar a minha letra Tá cheio de MC Cantando de hoje em dia Mas de tudo pra você Para, 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 que entrou Pera aí, pera aí Que entrou uma galera aí Entrou uma galera aí Entrou uma galera aí Eu trouxe visitantes Ah, é? É Visitante de onde? Eles foram sorteados Pra conhecer aqui esse programa de MC Aqui que tá rolando, é E o que que esses caras tão fazendo aqui? Vieram fazer o que aqui no nosso programa aqui? Iamos cantar Iamos cantar Cantar? É É, tá cheio de confiança, hein? Porque eles foram sorteados Pra conhecer os bastidores aí De um programa de MC, né? Agora se eles querem cantar, né? Mas cantar o que? O que que vocês cantam? Funk, 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 funk Ciente Ah, funk? É isso Beleza Seguinte, meninos Tem que falar uma parada pra vocês aí Se liga, meu irmão O meu cachê é caro Sabe no programa de quem que você tá? No programa do Rodrigo Faro Por isso me espera, Adi Aê, cara! Você é doido? Estão felizes, gente? Sim. Vocês estavam acreditando mesmo nessa história de programa, de game? Vocês estavam acreditando nessa história? Sim. Vocês estavam achando que era de verdade? Sim. Então eu preciso contar uma coisa para vocês. Não tem nada, não tem nada, nada, nada de programa de game. Toda aquela galera que estava lá, era todo ator contratado. Todo mundo estava lá para a gente poder fazer essa surpresa para vocês. Até o Humberto, nosso repórter aqui, estava sabendo de tudo, porque a gente queria fazer uma surpresa para vocês. Ronald, Rodinei e para vocês também, Davi e Moisés, a gente queria fazer tudo isso aqui a gente fez para poder contar a história de vocês hoje para o Brasil inteiro, para todo mundo. Nossa! E vocês não perceberam que o MC, na verdade, era eu? Não, não. Não deu para ver? Eu estava desacreditado, mas MC Mian. MC Mian? Não mandei bem na rima? Foi uma porcaria. Mais ou menos, mais ou menos, dá para melhorar. Eu gosto da sinceridade da criança. É melhor eu ser MC ou é melhor eu ficar mesmo como apresentador? O que vocês acham? Hã? Como apresentador. Como apresentador. Sim. Obrigado. Obrigado. É, é, é. O bom da criança é que ela fala o que a gente precisa ouvir, né? Então, já entendi o recado. Eu vou tirar essa... Você está me dando um calor, eu estou com calor. Ele gosta. Vocês têm ideia do que vocês vieram fazer aqui no Hora do Faro? Não, não. Não? Não sabem o que vocês vão fazer? Não, não. Então, eu vou contar para vocês agora o que vai rolar. O que? O que? É o seguinte, eu tenho aqui para vocês quatro ingressos para assistir a um show do MC Rian de Verdade. Para ganhar esses convites, vocês vão ter que encarar um desafio. Meu Deus. Vocês topam? Sim. Sim, sim, sim. Se for para conhecer o hielo, lógico. O desafio é o seguinte. Vocês vão ter que correr 100 quilômetros, nadar mais 80 quilômetros, subir num balão muito alto e descer voando sozinho numa tirolesa de 5 mil metros de altura. E no final, tudo mentira. Não vai acontecer nada disso. Nada disso. Nada disso. Ela estava desesperada, já. Não, pelo amor de Deus. Nem eu aguento fazer isso. Na verdade, eu vou chamar o Robozão aqui no palco. Vocês lembram do Robozão? Sim, sim. Vocês lembram do Robozão? Vou chamar o Robozão aqui no palco porque ele vai apresentar junto comigo esse game. Vocês vão participar de um game, o game do Robozão, valendo quatro convites para o show do MC Rian. Então, eu preciso saber. Vocês são fãs do Rian de Verdade? Sim, lógico. Vocês são fãs? Sim, sim, sim. Vocês são fãs do Rian? Vocês são fãs? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Bastante. Então, eles devem saber tudo da vida do Rian. Então, começa agora o game do Robozão. Eu vou pedir então agora para vocês dois meninos, fiquem aqui, vocês dois. Os dois pequenininhos, Moisés e David, podem ficar aqui. E aí, Rodrigo? E aí, Rodrigo? Muito bem. Fala, Robozão. Tudo bem? Tudo melhor. É você. Tudo melhor agora. Robozão, você também é fã do Rian? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto muito do Carinho. Agora, por que você gosta tanto do Rian? Eu acho ele um menino legal. Canta bem. E você? Você gosta do Rian? Cara, eu gosto muito do Rian. Principalmente pela humildade dele, que é um menino que veio da simplicidade. E ele conquistou tudo com trabalho honesto, digno. E hoje ajuda um monte de gente. Por isso que eu gosto dele. Isso. Isso é o mais importante, né, Rodrigo? É, mais importante. Fora que ele é muito bonito. Ele é muito bonito. É. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. É, tá certo. Você tem algumas perguntas para esses meninos aqui? Eu trouxe algumas perguntas para eles. E só vamos ver o show se acertarem as perguntas. Ah, olha o que o Robozão falou. Vocês só vão assistir o show do Rian se vocês acertarem essas perguntas. Então, chegou a hora da gente ver se essa criançada também sabe tudo do seu ídolo. Então, atenção, Robozão. Valendo o ingresso para o show do Rian. Primeira pergunta. Qual é o nome da filha do Rian? Letra A, Zoe. Letra B, Sasha. Letra C, Lua. Alternativa A. Alternativa A. A Zoe. A Zoe. Zoe, Zoe, Zoe. E vocês? A. 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 A também? A. Todo mundo acha que é a alternativa A? Então, valendo o primeiro acerto. Tá certo ou não tá? Certo, mas... Primeiro acerto. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Estão indo bem, estão indo bem. A criançada está mostrando que estão por dentro mesmo. Da vida do Rian. Eu tenho outra, eu tenho outra que eu acho que eles não vão conseguir. Será que eles não vão conseguir? Acho que não, acho que não. Então, vamos agora para a segunda pergunta. Faro, é o seguinte, agora eu vou fazer uma dancinha de uma música do MC Rian e eles vão ter que adivinhar qual é. Ih, peraí, calma aí, calma aí. O Robozão vai fazer uma dancinha de uma das músicas do MC Rian e vocês vão ter que adivinhar que música é essa. Beleza? Beleza, beleza. Então, atenção, silêncio agora total. Robozão vai dançar. Robozão, atenção, criançada. Se vocês são fãs mesmo do Rian, vocês têm que saber que dança é essa. Vai, Robozão. Opa! Ah, é fácil. Valendo o segundo acerto. Qual a música que o Robozão estava dançando? Tubarão, te amo, Valcão, te amo, LK. Tô, 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 apaixonado. Apaixonadão. É essa, né? É essa, é essa. Então, maestro, qual a música que o Robozão estava dançando valendo o segundo acerto? Vamos ver. Mandou na plana. Seu turismo. Saia! Acertaram mais uma! Essa molecada tá mandando bem demais. Olha, vocês estão mandando bem demais. Mas agora eu acho que eles não vão conseguir. Eu não sei, hein? Eu não sei, Robozão. Ó, vocês estão cada vez mais perto de conseguir ver o Rian de pertinho. Vocês estão nervosos? Falta mais um acerto só, meninos. Só mais um acerto. Última pergunta, Robozão. Qual é a pergunta? Qual dessas três mansões é a mansão do MC Rian? Vamos lá. Qual dessas três mansões é a mansão do MC Rian? De olho, primeira mansão. Segunda mansão. Essa é a terceira mansão. E aí? Valendo um ingresso pra cada um. Pra ir pro show do Rian, que eles amam tanto. Qual é a casa do Rian? A um, a dois ou a três? A dois. A dois. A dois? É. A dois. A dois? Dois. A dois, Davi? Dois. Dois? Todo mundo acha que é a dois. Eu tô confiante. Será que é a dois? Robozão, será que eles acertaram, Robozão? Não sei. Vamos perguntar, vamos saber? Claro. Então, é o seguinte. Valendo os ingressos pro show do Rian. Vamos ver a resposta. Vamos ver. Qual era a casa do Rian? E essa é mais uma delas. Seja bem-vindo à mansão italiana. A casa de Rian, velho. Acertaram! Vocês vão pro show do Rian! Vocês vão pro show do Rian! Vocês vão pro show do Rian! Parabéns! 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 Parabéns, cara! Parabéns! Parabéns pra todo mundo, viu? Bom, então agora vem cá Vem cá todo mundo aqui Seguinte Eu quero pedir pra vocês Mandarem uma mensagem bem bonita Pro Rian Porque eu vou mandar pra ele Eu vou mandar essa mensagem pra ele Pega o meu celular pra mim E vou pedir pra ele Enviar os ingressos pra vocês Fechado? Fechado? Então vamos lá E aí Rian, sou muito seu fã Eu conheço muito sua história, tá ligado Sei que você é um moleque trabalhador Quem sabe eu e tu um dia, tá ligado Meu irmão, os moleque aqui Fica junto, tá ligado Compositar uma música, tá ligado Fazer Salve Rian, aqui é o Zé Mecimano 2R Tomara que um dia eu possa ir na sua casa Tomar um banho de piscina Eu e meu irmão e o Davinho Moisés Moisés Aí um dia nós foi na sua casa te conhecer Daí a gente não conseguiu A gente tava lá na porta com uma plaquinha Daí a gente não conseguiu te conhecer Ou você tava fazendo alguma coisa Então a gente não conseguiu te conhecer Mas eu vou confiar em Deus Aí a gente vai conseguir te conhecer Olha, vocês tem que confiar em Deus mesmo Porque esse palco aqui É o palco onde as surpresas acontecem Vocês sabiam que o Rian já recebeu essa mensagem? Já? Já recebeu E já respondeu Rápido assim Vocês não queriam conhecer o Rian? Sim, sim, sim Ele já respondeu aqui, gente Quero ver Vocês querem ver? Quero, quero, quero Então olha pra trás Os dois estão emocionados, gente Meu Deus do céu Fica todo mundo do lado do Rian aí Pronto, o sonho realizado Você gostou? Foi legal? Tá feliz? Tá feliz? Tá? Tá feliz? Muito Não era isso que vocês queriam? Sim, sim Então, o cara tava aqui desde o começo E eu preciso contar uma coisa pra vocês Sabe quem que tava fazendo a voz do robozão desde o começo? Quem, quem? Era o Rian O Rian que era o robozão, gente Tava acompanhando vocês desde quando vocês chegaram lá Tava só daqui, ó Eu e o Rodrigo Faro O Rodrigo Faro falou Fica quietinho aí, Rian E vamos ver o que eles vão fazer Vocês vaiaram o Rodrigo Faro O que que é isso, gente? MC Mian? MC Mian Vocês vaiaram o MC Mian? É porque eles gostam mais do MC Rian Que agora realizou o sonho dele É isso aí Bom Tá todo mundo feliz ou não tá? Tá todo mundo feliz? Sim, sim Tá todo mundo feliz? Aliás A Michelle e o Flávio estão aqui Valeu a pena todo o sacrifício Hoje aconteceu, né? Valeu muito a pena É o sonho deles Eles Na verdade O funk na vida deles começou através do Rian Né? É isso, cara Inclusive Muito obrigado por isso E eu também quero falar Com os pais dos meninos do Ronald também E do Rodinei Qual é a alegria de ver A alegria do filho de vocês Rodrigo, Daiane Como é que é a Daiane ver A realização do sonho Dos filhos de vocês? Eu não tenho explicação De verdade É Eu vejo neles o meu sonho, né? Eu posso dar uma surpresa pra eles aqui agora? Eu Claro Vou dar duas produções pra cada um E dois clipes Nossa E eu vou aparecer no clipe também Já é? Já é Depois do programa aqui Depois do programa Vocês vão pegar o contato do meu produtor Amanhã vocês vão lá Grava com o Cotinho Entendeu? E eu vou pagar o clipe pra vocês Já é? E eles vão ter música agora com o Rian Rian, Rian, Rian Isso não tava nem combinado Aí eu falo pra você que tá assistindo o programa O cara chega aqui no programa Isso não tava combinado E ele simplesmente vai dar duas músicas de presente pra cada um deles E ainda vai cantar com eles Tem que representar Agora é o artista que faz isso Agora é amassar nas músicas E fazer o clipão Então agora é o seguinte Você lembra da Tabata? Hã? Você lembra da Tabata? Não Quem é a Tabata? Ali ó A Tabata ali ó Vem cá Tabata Você fez uma cartinha pra mim Tabata? Vem cá Tabata Vem cá meu amor Vai lá também Dá um beijo do Rian Tudo bem Tabata? Vai lá Você fez uma cartinha Não chora Não chora Sem chorar mulher Você fez uma cartinha pra mim Cadê a cartinha? Tá aí? Ah tá aqui Olha Tá aqui Olha Pronto Olha que lindo Olha quem tá aqui Cartinha E olha quem tá aí MC é MC Kev Faz barulho pro MC Kev Por favor família